Bom, pessoal, pra fazer eu tô usando o fio Mollet na cor... Cadê a cor? Trinta e um, vinte e oito. Parece um goiaba, mas um pouco clarinho assim, tá? Aí vocês vão precisar da agulha, eu tô usando agulha de cinco milímetros pro Mollet, fita métrica vai ser importante e quatro marcadores de pontos, tá? Então, essa blusa, o que que a gente começa? Uma top down é sempre começada da gola e ela vai descendo e não tem a costura da manga, a gente não costura a manga aqui, tá? Então, que eu vou passar pra vocês o básico agora do começo, muitos vídeos já tem, tanto de tricô quanto de crochê, que é o básico da divisão de pontos aqui. Pra medida da gola, o que o pessoal usa mais um padrão é em torno de sessenta centímetros de gola, dá pra todos os tamanhos, tá? Eu fiz em torno, escolhi fazer a medida de sessenta e cinco pra ficar um pouquinho mais abertinho. Mas assim, sessenta ou sessenta e cinco centímetros dá pra todos os tamanhos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa tamanho GGG, mas se vocês quiserem fazer exatamente com essa quantidade de pontos, se usar o mesmo fio, vocês podem fazer igual nessa minha medida, só que vocês vão fazer a divisão do braço antes, né? A pessoa mais magrinha vai precisar dividir antes do que eu, certo? Então, usando com o mesmo material que eu tô usando, pode fazer essa minha medida. Se vocês forem fazer com outro material, aí vocês vão ter que fazer a recontagem pra dar certinho os aumentos por causa desse formato de ponto. Então, eu vou explicar pra vocês o que que vai ser feito. Peguei uma folha aqui, tá, gente? É o básico que a gente faz, tá? Eu medi, eu vou fazer ali com vocês, sessenta e cinco centímetros de correntinhas, tá? Na verdade, vão ser sessenta e cinco centímetros de ponto alto aqui na gola, mas eu vou fazer isso de correntinhas, caso passe dos sessenta e cinco centímetros, a gente desmancha antes, tá? O que eu fiz foi dividir frente, costas e mangas. Então, normalmente, quando a gente faz uma blusa aqui, a gente tem aqui, ó, costas, frente e as mangas, tá? Reparem na letra não, certo? Então, pra essa contagem, é setenta por cento dos pontos pra costas e frente e trinta por cento dos pontos pra mangas, tá? Isso é um padrão que se faz em tricô, em crochê e tudo mais, tá? Então, a minha medida de pontos, que eu vou fazer pra mostrar pra vocês ali, que eu já fiz aqui na blusa e vou ensinar, sessenta e cinco centímetros pra mim foram oitenta e oito pontos, tá? Então, quem quiser fazer com sessenta e cinco centímetros, com fio molê, pode usar os oitenta e oito pontos. Setenta por cento dos oitenta e oito pontos, deu sessenta e um vírgula seis. Então, eu arredondei pra sessenta e dois pontos. Então, é sessenta e dois pontos. Vai ficar costas e frente. Sessenta e dois, né? Dividido por dois. Então, a gente vai ficar com trinta e um pontos nas costas e trinta e um pontos na frente. Então, vai ser trinta e um pontos aqui, trinta e um pontos aqui. Como eu tinha oitenta e oito pontos, né? Tirando esses sessenta e dois, eu fiquei com vinte e seis pontos, que é pra manga. Manga um, manga dois, certo? Então, eu fiquei com treze pontos pra cada manga. Então, eu vou ter trinta e um pontos aqui, trinta e um pontos aqui, treze aqui, treze aqui, certo? Essa é a divisão. A única coisa que eu adaptei pra cá e que vocês vão ter que adaptar se usarem outro fio, é o múltiplo desse ponto aqui, ó. Eu vou virar pra vocês enxergarem o ponto assim, que é assim que a gente tá fazendo. Aqui, tão vendo que tão as correntinhas de início, tá? Quando a gente conta aqui e tem trinta e um pontos, é porque esse ponto quadriculado aqui, ele é múltiplo de três mais um. Pra fazer ele, eu preciso de, ó, um, que seria as correntes do início, dois, três, mais um. Eu preciso um, dois, três, mais um, tá? Então, se vocês forem ver, trinta e um é um múltiplo de três mais um. Trinta e um é trinta, é múltiplo de três mais um. E a manga é a mesma coisa, ó. Doze é múltiplo de três mais um, fica treze. Então, deu bem certinho aqui, tá? Então, vocês podem seguir nesse tamanho padrão pra fazer com molê. Se quiserem usar outro material, façam a medida, escolham sessenta ou sessenta e cinco centímetros. Vejam quantos pontos tem, façam a divisão aqui e depois vocês conferem se é múltiplo de três mais um. Se não for, vocês podem dar uma aumentadinha ou uma diminuidinha pra poder ficar na contagem certa. Certo? Então, vamos fazer. Bom, a gente vai começar com as correntinhas. Vou fazer um nó correntiço aqui. E aí, vocês vão fazendo correntinhas até chegarem na escolha da medida de vocês, sessenta ou sessenta e cinco centímetros, certo? Ó, aqui eu vou deixar três correntinhas, que vai valer um ponto. E vou começar a fazer ponto alto aqui, tá? Eu gosto de pegar com as duas alcinhas. Tem gente que pega na primeira, mas tanto faz. Vai lá. Então, o ponto alto é aquele que tem a laçada. Dou uma laçada, coloco na correntinha, puxo um, puxo dois, puxo três, certo? E a gente vai preencher tudo isso aqui de ponto alto. Bom, pessoal, terminei aqui, tá? A minha medida, que eu já tinha feito ali, mas ela deu aqui, ó. Eu vou medir o total aqui pra vocês verem. E ela tá com, ó, sessenta e cinco centímetros, tá? Na minha medida, vocês poderiam fazer sessenta também. Caso vocês queiram, por exemplo, fazer o sessenta e terminou o ponto alto e ficou maior, vocês podem vir aqui na parte de trás e desmanchar algumas correntinhas, tá? Não tem problema nenhum. Então, agora, a gente vai continuar, deixa organizado isso aqui pra gente fechar, tá? Vamos fechar essa parte de cima e essa parte de baixo a gente arremata depois. As três primeiras correntinhas contam como ponto. Então, eu vou colocar aqui na parte de cima da última correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar, certo? Esse aqui depois a gente arremata aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir pra começar o ponto que é esse ponto aqui todo quadriculadinho, certo? Até chegar naquela minha medida que a gente tem de trinta e um pontos, tá? Então, o início é sempre assim. Eu subo três correntinhas que equivalem ao ponto, faço mais duas correntinhas que vão ser a lateralzinha do quadrado e aí, eu vou pular dois pontos. Aqui era a corrente, eu pulo um, dois e no próximo eu faço um ponto alto. Ó, isso aqui vai ser o começo, porque isso aqui depois eu vou fechar e vai virar o quadradinho, tá? Então, daqui em diante, ó, duas correntes, pula dois pontos e faz o ponto alto. Ó, pra ficar o quadriculado. Duas correntes, pula dois pontos, faz o ponto alto. Isso vai ser o ponto inteiro da blusa, tá? A única coisa que a gente vai fazer de diferente vão ser os aumentos, né? Mas é tudo baseado nesse ponto. Certo? Pula dois e faz o aumento. Então, gente, pra gente ir fazendo a contagem, ó, é o que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, entendeu? Ó, dezessete, dezoito, dezenove, e eu vou até chegar no trinta e um, tá? Ó, aqui é o nosso último ponto, o ponto trinta e um, tá? Pula dois. Esse aqui é o ponto trinta e um, que é o ponto, o último ponto da frente, tá? E esse aqui vai ser o primeiro ponto da manga, tá? Então, o que que eu vou fazer? Em vez de eu começar com outro ponto aqui, pra ficar um do ladinho do outro, ou de eu passar, eu preciso fazer o aumento nessa parte. Então, o que que eu vou fazer o aumento? Eu vou fazer duas correntinhas, e ao invés de pular dois, eu vou fazer o ponto alto no primeiro ponto da manga, ó. Ó, tá? Então, isso aqui já vai ser um aumento, porque ele teria que ter dois pontos de intervalo aqui, eu aumentei pra cá. E aí, eu vou vir com o marcador de ponto, e vou marcar aqui. Então, como é que vão ser os aumentos? Isso aqui tá marcando o limite entre a divisão, no caso, entre a frente e a manga. Então, a divisão tá aqui no meio, significa que esse ponto é da parte da frente e esse ponto é da parte da manga. E assim vai ser esse nosso primeiro aumento, tá? Então, a gente vai fazendo os quadrados até chegar na outra medida da manga. O que que é a medida da manga que eu calculei aqui, ó? São treze pontos, então, esse aqui é o primeiro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Três, e tá aqui, ó, onze, doze, treze. Esse aqui vai ser o último ponto da manga, certo? Vamos fazer a mesma coisa pra ir pras costas, o aumento. Eu vou fazer a correntinha e eu vou colocar o ponto alto que vai ser o primeiro das costas. E vou colocar o marcador de ponto aqui, tá? Então, aqui ficou a divisão. Último ponto da manga, primeiro ponto das costas. Agora, eu vou fazer os trinta e o ponto das costas até chegar na outra parte da manga. Que a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Vocês entenderam essa contagem aqui, né? Ó, eu conto um ponto aqui, conto essas duas correntes, porque são esses dois pontos aqui, e conto o próximo. Tá? Então, eu retorno quando chegar nos trinta e um. Ó, cheguei aqui no final das costas, fiz o ponto trinta e um. Vou pra última manga, faço o aumento aqui, ó. Tá? E coloco mais um marcador de ponto. Aqui tá dividindo as costas da outra manga. E vou fazer mais aqueles treze pontos pra chegar na parte final. Tá? Onze, doze. E treze. Treze é o último ponto da manga, certo? Deixa eu achar aqui, ó. E aí, aqui, deixa eu ver se não tá virado. Deu. É o último ponto da manga e o primeiro ponto da frente, certo? Então, a gente vai fechar com aquelas duas correntinhas aqui. Aqui eu conto um, dois, três, ó. E fecho com ponto baixíssimo. Por quê? Porque esse aqui é aquele meu aumento igual o que eu tô fazendo nos outros, ó. Certo? E aí, o que a gente tem é isso aqui, ó, minha gente. Ó. A gente tem frente ou costas, né? Ó, a gente tem os trinta e um, tinha os trinta e um pontos aqui, aumentamos. Manga, aumentamos. Costas, aumentamos. Manga, aumentamos. Sempre quando tem o marcador de pontos, a gente vai fazer os aumentos agora. Só que, depende, tem dois tipos de aumentos que a gente vai fazer de acordo com o que o ponto se apresenta, pra gente seguir com o desenho. Que é o que vocês vão reparar aqui, ó. Aqui estão nossos aumentos. Aqui estão o que a gente fez no começo, ó. Agora, a gente vai fazer o ponto dentro da correntinha. E quando tiver esse ponto, a gente vai abrir. Entendeu? Quando tiver espaço, é dentro da correntinha. Quando tiver o ponto alto, a gente vai abrir. E vai seguir sempre. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Pra começar a carreira, vai ser, pra subir, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Ó. Uma, duas, três correntinhas equivalente ao ponto alto. Duas correntinhas do espaço. E aí, aqui, vai ficar mais fácil, porque não precisa pular ponto. É só fazer o ponto alto sobre o ponto alto, ó. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou até chegar no marcador. Ó. Cheguei aqui no marcador. Deixa eu puxar mais fio aqui. Cheguei no marcador. É onde eu tenho que fazer o aumento. Se eu fosse fazer a carreira sem aumento, eu faria as duas correntinhas aqui. E faria o ponto alto aqui, né? Aí, seria sem aumento. Então, eu vou simular mais um ponto, ó. Eu vou fazer o ponto alto aqui no meio. Vou tirar o marcador. Vou passar o marcador pra esse ponto que eu fiz, porque ele tá no meio. Então, esse vai ser a marca do meio agora. E vou fazer duas correntinhas. E vou fazer o ponto alto sobre o ponto alto aqui. Então, como é que ficou? Ó, de um quadrado, eu fiz um aumento e virou dois. Certo? E é assim que a gente vai fazer os aumentos quando estiver o marcador de ponto no meio do quadrinho. Tá? Então, vamos só chegar no próximo aqui, pra eu mostrar de novo. E aí, a gente seguir a carreira. Ó, ao invés de fazer o quadrado aqui, eu faço no meio, aqui no meio onde tá o marcador, tá? Fiz onde tá o marcador, já passo o marcador pra aquele meio ali, pra fazer a marcação, da onde vai ficar a divisão. Duas correntes. E o ponto aqui. E assim, eu vou até o outro marcador, fazendo os aumentos dessa forma. Certo? Ó, voltei aqui pra mostrar o final da carreira, como ficou. Fiz o ponto do aumento, passei o marcador, fiz duas correntinhas, ó. E vou fechar formando o quadrado aqui. Sempre fecha formando o quadradinho com o ponto baixo. Baixíssimo, quer dizer. Tá? Sobe fazendo as correntinhas, que são cinco ao total, né? E eu vou lá agora até o meu marcador de ponto pra mostrar como é que faz o próximo aumento. Ó. Então, aqui, quando tava só o vazio, a gente coloca o ponto no meio pra aumentar, tá? Aqui, a gente vai fazer as duas correntinhas. Meu meio tá aqui, tá? Vou tirar o marcador pra poder fazer o ponto ali. E nesse ponto, eu vou fazer o aumento. Aqui, eu fecho... Um ponto alto, tá? Que vai ficar como tá aqui, ó. Ó, tão vendo? Dois pontos no mesmo pra fazer o aumento. Então, eu fiz o ponto aqui. Vou fazer duas correntinhas e o ponto alto no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer a nova marcação com o marcador de pontos, porque esse aqui virou o centro. Que era como tava aqui, lembra? Quando tem um buraco só, a gente coloca um ponto. Quando tem o ponto, a gente aumenta pra dois. E aqui, segue duas correntes e o ponto alto sobre o ponto alto. Ó. E aqui ficou o meu aumento. Tão vendo que tá um Vzinho aqui, ó? Aumentando? E aí, a gente segue fazendo os aumentos dessa forma. Essa carreira toda, o aumento é assim. A carreira seguinte, o aumento vai ser igual o que eu fiz na carreira anterior. Então, são esses dois tipos de aumento que vai ser a blusa toda. Até chegar a parte de separação da manga, que daí não precisa mais de aumentos. Ó, vou mostrar mais uma vez aqui. Ó. Tiro o marcador. Faço o ponto alto aqui. Peraí que eu peguei um fiapinho junto. Faço o ponto alto aqui, duas correntes e um ponto alto no mesmo pra fazer o aumento. E aí, eu recoloco o meu marcador e sigo fazendo duas correntes e ponto alto sobre o ponto alto. Certo? Certo? São esses dois tipos de aumento. Vocês vão fazer até chegar na medida... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Na medida que vocês acharem bacana pra fechar a manga. Então, vocês vão colocar a blusa na cabeça, vão experimentar e vão ver se esses dois marcadores se encontram. Se o braço de vocês cabem aqui dentro, se fica um tamanho bom de largura pro corpo. Se tiver justinho, faz mais um pouquinho. Bom, gente, depois de vocês já chegarem na medida que vocês querem pra separar a manga, a gente vai tecer só o corpo. Eu tô com ela aqui no... Aqui a gola, eu tô no sentido que eu tô tecendo, né? Que eu tô tecendo aqui, tá? Aqui vocês conseguem ver a minha união de carreira. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tecer o quadriculado até aqui. Quando chegar nesse marcador de ponto, eu não vou tecer os pontos da manga. Eu vou tecer direto da onde tá o próximo marcador, certo? Pra gente ir tecendo só o corpo, ok? Vou dar um zoom aqui, então. Ok, vamos lá. Subi mais uma carreira. Três correntinhas. Duas pro meio. Ponto alto aqui. Vou acelerar até chegar no marcador, tá, gente? Ó, gente. O meio do ponto é aqui nesse marcador. Então, eu vou lá pegar o outro marcador. Que tá aqui. Que também tá em cima de um ponto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Fiz as duas correntinhas já aqui. É esse ponto aqui, tá? E eu vou deixar esse ponto junto, os dois, tá? Ó, é esse aqui. Esse ponto que eu tô na mão. E esse aqui que eu tô na agulha. Vou botar eles juntos. Por quê? Porque eu vou fazer um ponto alto pegando os dois, tá? Ó, peguei esse aqui. Peguei aquele... Cadê o do meio? Aqui, peguei o do meio. E aí, eu vou fazer o meu ponto alto aqui. Ó. Certo? Pra contar no ponto e seguir o mesmo desenho. Ó, aí aqui a gente vai seguir o quadriculado igual. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Vocês entenderam? Que ficou... Eu juntei os dois pra eles ficarem, formarem um só. Certo? E daqui a gente vai seguir o corpo. Então, aqui eu deixei os pontos dessa manga sobrando, tá? Então, agora, eu vou aqui na parte, ó, na frente, até o marcador. E aí, eu vou fazer a mesma coisa no final, tá? Então, eu vou acelerar aqui pra fazer o quadriculado até o marcador. Ó, gente, já fiz as duas correntinhas. O ponto vai ser esse aqui, tá? Então, eu vou pegar lá o outro marcador também. Vamos tirar esse marcador aqui. Vou colocar a agulha aqui pra segurar. Tirar esse marcador aqui. Vou colocar o dedo aqui pra marcar, ó. Esse. E esse, vou fazer a laçada. Ó, peguei o ponto. Confira se é o mesmo, peguei o ponto. Passo pelos dois. Opa, peraí que eu escapei. Aqui, passo pelos dois. E faço o ponto alto. E sigo... Fazendo... O desenho. Já tô com as duas mangas ali... Separadinhas. Só que eu preciso chegar no final da carreira. Ó, e aqui tá chegando no final. Aqui é o último, que é o ponto alto. Duas correntes. E aqui tá o final, o início da carreira e o final da carreira, ó. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. Como eu fiz as outras vezes aqui. Certo? Deixa eu colocar o marcador aqui pra não perder esse ponto. Que eu vou mexer nela aqui pra mostrar pra vocês. Como é que ela está. Ó, gente. Então, ficou assim, ó. Tá aqui a gola. Essa aqui é a parte das costas que tem o término da carreira. E aí, ficou assim, ó. Cada manga ficou com os pontinhos pra gente fazer depois. E aqui a carreira ficou fechada no ponto normal, ó. Dos dois lados aqui, ó. Então, só o que a gente vai fazer é subir a carreira e fazer toda ela quadriculada. Fechar com ponto baixíssimo. E fazer até o comprimento da blusa desejada. E depois a gente volta pra fazer as mangas. Certo? Bom, pessoal. Eu fiz ela até uma medida que eu achei considerada bacana embaixo. Mas deixei ainda o fio. Porque eu quero ver o que vai sobrar do meu novelo. Pra ver se eu faço mais compridinho ou não. Então, eu usei por enquanto dois novelos. Tô no segundo novelo, ó. Pro corpo. E peguei um novelo novo pra fazer a manga. Certo? Então, a manga, eu escolhi fazer ela um pouquinho mais larguinha. Então, o que que vai acontecer? A gente vai começar a fazer a manga aqui. E eu vou fazer uma carreira normal, uma carreira com aumento. Normal, aumento. Normal, aumento. Até o final. E depois eu vou fazer ponto alto. Certo? Pra vocês entenderem por que que ela tá assim, ó. Ela é mais larga. Se vocês não quiserem larga, é só vocês seguirem o ponto reto até o final. E depois fazer o punho. Beleza? Ó, pessoal. Vou pegar essa parte aqui que a gente vai fazer a manga agora. Vou abrir e vou deixar aqui, tá? Pra gente começar por essa parte aqui, ok? Só que eu vou aproximar, tá bom? Bom, pessoal. Eu vou vir aqui nesse meinho aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem uma filetezinha da outra, de uma parte da lateral. E aqui tá da outra, certo? Se vocês não forem aumentar a blusa, vocês podem juntar isso aqui, pegar as duas partes, pra fazer um ponto alto único aqui, tá? Como eu quero que minha blusa fique mais aberta, eu vou pegar aqui do centro, ó, pra fazer mais um ponto alto aqui. Então, eu vou puxar o meu fio aqui, aqui, e vou dar um nozinho, tá? Ó, pessoal, fiz o nó aqui, e vou fazer as três correntinhas pra subir, mais duas correntinhas pra formar o quadrado. E eu vou fazer o meu primeiro ponto alto nesse primeiro aqui, ó. Porque eu quero aumentar mesmo, ó, tá? Se vocês não quisessem aumentar, vocês iam juntar isso aqui pra fazer o ponto, ok? E vou seguir fazendo agora duas correntes e o ponto pra formar o mesmo ponto que a gente tá fazendo a blusa inteira, tá? Vou acelerar aqui pra chegar lá no final da carreira, pra vocês verem como é que tá fluindo. Ó, pessoal, chegou aqui. Aqui tem mais um ponto. Deixa eu ver. Aqui a gente já vai fechar aqui, ó. Um, dois, três. Ó. Porque eu fiz um aumento do lado de lá, não vou fazer dois aumentos. Tá? Agora, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Vamos subir a carreira normal, pra vocês verem como é que vai ficar, ok? Ó, fiz a subida normal. Fiz essa aqui que eu dei um aumentinho, agora eu vou fazer essa normal e depois eu vou fazer o aumento pra vocês verem como é que acontece, tá bom? Ó, carreira normal. Fecha aqui. Tá? Então, aqui vocês têm uma carreira que eu aumentei e uma carreira normal. Agora, eu vou fazer o aumento aqui pra vocês verem como é que vai acontecer. Ó, em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar no mesmo local. E esse vai ser o aumento de carreira. Segue daí fazendo normalmente, colocando aqui. Certo? Esse aqui vai ser o nosso aumento. Vai terminar fechando aqui, com as duas correntinhas e segurando aqui. Que nem a gente fazia o aumento lá na parte da gola, lembra? Que fazia dois aumentos aqui. Então, o que a gente vai intercalar? Uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento. Uma sem, uma com. Até o final da medida que vocês querem pra manga. Eu vou pegar outra manga aqui pra mostrar pra vocês como é que, como é que ficou. Essa parte. Deixa eu colocar a mão por dentro aqui pra ficar mais fácil de enxergar. Aqui, ó. É a mesma coisa que a gente fez, ó. Fez esse aumento aqui na primeira, ó. Aquele quadrado que ficou um pouquinho maior ali no começo. E aí, a gente fez, ó. Uma carreira normal sem aumento. E aqui tá o outro aumento, ó. Uma carreira normal. E aqui tá o outro aumento. Certo? Até o comprimento que vocês quiserem. Eu vou seguir fazendo e a gente volta aqui pra fazer o pui. Pessoal, antes de ir pro final da manga, eu só quero dar uma dica aqui. Vocês podem seguir fazendo o aumento aqui no começo da carreira. Mas também dá pra intercalar, ó. Essa carreira de aumento, em vez de eu começar com aumento, eu vou terminar ela com aumento, ó. Eu vou fazer a correntinha. Em vez de eu fechar aqui, eu vou fazer o ponto alto. E aí, eu faço as duas correntinhas e fecho aqui. E aí, eu fiz o aumento no final da carreira, entendeu? Então, o aumento pode ser no início ou no final. Eu dei uma intercalada. Eu fiz uma vez no início, outra uma vez no final. Pra seguir mais ou menos numa linha. Mas não precisa fazer assim. Só se vocês acharem necessário. Eu resolvi dar a dica que dá pra fazer tanto aqui, ó, no começo. Que daí ele tende aqui pra esquerda, né? Ou no final, que daí ele aumenta mais pra direita. Certo? Vou seguir fazendo até o final agora, pra voltar com o punho. Ó, pessoal. Finalizei aqui a manga. Agora, ela vai dar uma boa diminuída, ó. Tá? A gente vai fazer só em ponto alto. Ok? Eu não vou fazer ponto alto em cima de cada pontinho aqui. Porque eu quero fechar, né? Então, eu vou fazer três correntinhas pra fazer um ponto alto do começo. E aí, eu vou fazer ponto alto só dentro dos quadrados. Pulando todo o resto, ó. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Só dentro dos quadrados, ó. Pra fechar mesmo, ó. Não faço aqui. Faço só no meio do quadrado, ó. Pra fechar bem. Não tem correntinha de espaço, nem nada, ó. Só ponto alto dentro de cada quadrado. Até o final, tá? Vou voltar lá no final pra vocês. Ó, pessoal. Cheguei aqui. No último quadrado. E vou só fechar com esse ponto alto aqui. Tá? Ok? Opa, vamos pegar mais pra lá que eu não peguei na última corrente. Peguei um pouquinho do lado. Aí, aqui em cima. Fecha com baixíssimo. Tá? Agora, gente, ele ainda tá grande. Então, a gente vai continuar diminuindo. Que vai ser assim, ó. Sobe três correntes. E aí, a gente vai fazer ponto alto em cada buraquinho aqui, em cada ponto, mas diminuindo. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui no próximo. Só que eu não vou tirar até o final. Vou deixar ele aqui na agulha, ó. Faço mais um ponto alto. E agora, eu tiro junto. Então, eu fiz dois pontos virarem um. Vamos de novo, ó. Ponto alto eu puxo. Tiro um. E tiraria o segundo. Eu deixo aqui, ó. Faço no próximo. Ponto, puxo e agora eu tiro junto. Certo? E aí, é ponto alto em cada buraquinho aqui, ó. Só que eu tenho que tirar eles pra fazer virar dois, ó. E aí, eu tiro junto. Certo? Vai até o final assim. Ó. Ok, pessoal. Cheguei aqui no final. E aqui só tem espaço pra um ponto e não pra fazer dois diminuindo. Então, não tem problema. Faz um ponto alto que resta aqui e fecha lá em cima com um baixíssimo, tá? E aí, agora, vocês vão fazer... Eu fiz aqui quatro carreiras de ponto alto normal, sem diminuição, sem aumento, tá? Ela vai, consequentemente, ficar um pouco mais fechadinha do que tá aqui, porque a gente vai juntando os pontos, tá? Então, essa aqui é a carreira que a gente fez, ó. De dois juntos. Mais uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto normal, ó. Sobe com as três correntinhas. E aí, faz ponto alto sobre ponto alto. Quatro carreiras pra fechar o punho. Certo? E aí, eu mostro como é que ficou e como é que a gente vai fazer a barra do corpo. Ok, pessoal. Finalizei a segunda manga. Olha o que sobrou de um novelo. Então, um novelo inteirinho eu usei pra fazer as duas mangas e sobrou isso aqui. Por isso que eu não tinha finalizado o trabalho ainda, porque eu tava na dúvida do que que eu ia usar na manga, né? Então, agora eu vim pra barra aqui, ó. Que tinha sobrado isso aqui. E vou fazer a barrinha em ponto alto, o que eu tiver de novelo, tá? Pra finalizar. Por isso que eu não quis fazer a barra ainda, fazer a blusa mais comprida e correr o risco de faltar novelo pra manga. Eu usei pro meu tamanho GG três novelos aqui de molê, tá? Então, deixa eu só passar meu fio aqui pro outro lado. Meu novelo. E só vou mostrar pra vocês como é que é o ponto alto sem diminuir, né? Porque ali na manga a gente diminuiu. Ó, tô na barra de baixo da blusa. Sobe três correntinhas, que equivale a um ponto. Aí, aqui tem duas correntinhas. Então, aqui é um ponto alto. Na segunda correntinha é um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto aqui. Certo? E assim que fica o acabamento. Vocês também podem fazer assim, ó. Em vez de pegar dentro da correntinha, pegar a alça inteira. E mais ponto sobre ponto. Durante todo o processo. Então, vocês vão escolher qual é a maneira que vocês acham mais bonita. Deixa eu mostrar aqui na... Visualizando assim, né? Que vai ser visualizado a barra assim. Vocês veem o que vai ficar mais bonito. Eu vou fazer assim dentro da correntinha, tá? Mas dá pra fazer dos dois modos. O que não pode é colocar ponto a mais. Senão a barra vai ficar... Vai embabadar, né? Volta aqui. E nem colocar menos, porque senão vocês vão acabar diminuindo. Então, não esqueçam que aqui dentro tem duas correntes. Então, tem que ser dois pontos. Senão, vocês vão acabar botando um só, de repente, e diminuindo a barra da blusa. Aí não fica bacana. Certo? Então, eu vou fazer tudo que vai dar aqui e mostro pra vocês o resultado final. Ó, pessoal. Ficou com uma carreirinha de ponto alto. Porque faltou o fio. Então, eu usei certinho três novelos de molê. Sobrou bem pouquinho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo. Deem sugestões pros próximos. Se inscrevam no canal. E ativem a notificação pra serem avisadas do próximo vídeo. Beijos! E ativem a notificação pra serem avisadas do próximo vídeo.